E aí pessoal tudo bom com vocês muito trabalho por aqui ó acabei de fazer uma poda aqui nessa planta botei aqui uma aguinha para as abelhas ó estou alimentando as abelhas aqui abelha sem ferrão agora tô indo lá no porão eu quero estender uma rede aqui ó no nosso pergolado vocês já viram a gente fazer a cobertura então ele tá aqui prontinho agora eu quero estender uma rede então pessoal eu pretendo pendurar esse gancho normal de rede aqui ó baratinho lá no dos postes nessa altura mais ou menos que é a altura que é bom de ficar a rede e o outro eu vou pendurar no caibro lá em cima do quiosque então eu desmontei esse gancho aqui ó deixa eu mostrar para vocês eu desmanchei esse gancho tirei o ganchinho usei a base para prender uma corrente ó então tá aqui usei a base prendi uma corrente agora o que que eu vou fazer vou vir aqui vou dar um pingo de solda aqui para não abrir então eu sou dando aqui ele vai ficar bem reforçado não vai ter problema e depois eu venho com esse gancho aqui e prendo ele aqui nessa corrente mais ou menos aonde eu quero que fique ali mais ou menos na mesma altura que eu vou pôr esse gancho lá no poste não sei se deu para entender mas vocês vão entender a hora que eu for colocar ele lá no local pena porque assim ó coisas como essa eu não poderia fazer sem levar para algum local agora para o pessoal soldar para mim então eu faço rapidinho vou mostrar para vocês aí então pessoal já peguei minha inversorinha de solda aqui essa aqui é guerreira eu comprei ela eu comprei essa inversora aqui pessoal é uma balmer 180 eu comprei ela usada tá numa loja que conserta máquinas provavelmente a pessoa a pessoa deixou para arrumar passou o tempo ali de vir buscar e não veio buscar e a pessoa bota lá para vender então eu comprei ela menos de 500 reais essa uma máscara e ela é a mesma máscara mesma marca aqui ó da balmer então é a mesma marca dessa máscara então comprei a máscara usada e a máquina usada por menos de 500 reais na época à vista tá então não é desculpa para não ter uma dessa em casa até porque o trabalho que ela é capaz de fazer hoje nem se fala hoje eu tenho a a máquina amiga ali que a Jana me deu de aniversário que eu consigo fazer serviços aí top né mas com uma maquininha dessa aqui aqui você já consegue fazer muita coisa soldar um portão num caso que nem esse aqui ó consegui fazer uma uma soldinha aqui uma coisa rápida então é bem bacana para se ter em casa é uma máquina assim que hoje eu não me vejo mais sem então vou fazer uma solda rápida aqui nessa argolinha como eu mostrei para vocês eu abrir ela aqui ó opa eu abri essa argolinha para colocar ela dentro aqui do gancho né e botar a corrente e agora eu vou soldar ela como funciona a solda elétrica eu faço um aterramento aqui ó ligar ela aqui eu tô usando 65 e média 65 amperes aqui de corrente então eu vou posicionar a garra aqui negativa em uma peça de ferro coloco o ferro em cima aqui vou soldar agora com eletrodo essa aqui e solda com eletrodo tá só deixar mais longe aqui para não soltar nenhuma faísca bota a máscara né para proteção colorado aqui ó e aí 2 e aí e aí e aí e aí e aí Tá feita a solda aqui Por isso que eu falo pra vocês Como é bom ter as máquinas Que a gente precisa Quando a gente precisa, né? Tá? Rígido Só esperar esfriar agora Nessa solda que eu fiz Pra vocês verem como uma solda simples A solda elétrica é capaz de fazer Diversos trabalhos Essa aqui é uma argolinha fina Não é uma argolinha muito grossa Mas é bem de boa Com dois pontinhos eu consegui unir ela E não vai ter perigo dela se abrir Show de bola, ó Unida E agora é só fazer Pendurar lá Pra fixação aqui Eu vou utilizar esse gancho aqui Normal, né? Esse que eu não desmontei Vou colocar ele aqui, ó Acho que por aqui assim Esse aqui, ó Com a corrente, né? Fixar ele mais ou menos por aqui assim, ó Acho que aqui já tá legal Hoje eu quero inventar algumas coisinhas lá no nosso pergolado Ah, Vinícius Pergolado de novo? Sim, pergolado de novo Até a gente acabar Deixar ele com a nossa carinha lá Tudo como a gente quer A gente vai continuar trabalhando no pergolado Então, ainda tem o que acontecer lá Preciso fazer iluminação Pendurei a rede já Que era uma coisa que eu queria Já penduramos as flores lá A trepadeira está crescendo Então tá tudo nos conformes Agora só falta iluminação Pra gente poder Sentar e tomar um mate lá De noite, bem tranquilos Curtindo a paisagem aqui do nosso sítio Então, vem comigo Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer lá, ó Tem essas bolinhas aqui, ó Isso aqui a gente comprou, se não me engano Há uns 5 anos atrás Antes de ter a chacra A gente tem a chacra há 3 anos Há uns 5 anos atrás a gente foi viajar E eu vi numa loja um kit, ó Assim Vem duas menorzinhas E vem uma maiorzinha assim, ó Então eu falei pra Jana naquela época já Vou comprar isso aí que a gente vai usar E ela, né, já sabendo das minhas loucuras Falou, mas vamos aonde isso aí? Daí eu falei, nós vamos usar Fica tranquilo Então tá aqui Guardei bem guardadinho dentro de uma caixa Com sílica pra ficar Não pegar umidade e tudo Passei já um verniz nela Em color Sem brilho Só pra dar uma proteção maior E vou colocar lâmpadas dentro dela Como é que eu vou fazer aqui a questão Da iluminação? Então Eu vou usar essa aqui Com um bocal de lâmpada Tá aqui o bocal, ó Essa aqui eu já montei Na verdade eu tinha montado Esse cabo com esse bocal já Mas você compra esse tipo de bocal aqui, ó Então Passa o fio aqui Conecta aqui E põe lá E já tá feito O bocal Então eu vou colocar isso aqui Isso aqui era outra coisa, ó Que tava aqui na chácara Quando a gente comprou Também acho bem bacana Vou botar Nos pilares lá de trás Dentro do quiosque Então vai ser Isso aqui Uma dessa aqui Com luz E as outras duas decorativas E eu fiz também Esse aqui Que eu vou mostrar pra vocês Como que eu fiz Então eu vou mostrar pra vocês aí Ó Fica bem bacana também Rústico, né? Bem interessante Rústico, né? Essa luminária de vidro de conserva, né? A gente vai utilizar então Um soquete desses aqui, ó De lâmpada Comum Mais baratinho aí Encontrado Nas lojas de elétrica A gente vai utilizar Nesse caso Um vidro de pepino, né? Mas pode ser qualquer conserva Já começa a dica por aí Pra você retirar Esse rótulo aqui, ó Esse aqui até sai Melhor Então o que eu faço? Eu tiro ele Esse aqui é meio de plástico Então ele é melhor já Do que aqueles de papel Mas tem uns que não saem Tiro o rótulo Venho aqui com o nosso Estilete Né? Vou utilizar um estilete E vou utilizar esse aqui, ó Propaganda Faço mesmo Porque é bom Funciona, tá? Tira a cola É o nome Removedor A marca A marca é essa aqui Se alguém quiser pesquisar Né? Eu só tô divulgando Não tô ganhando nada Mas é porque funciona mesmo Venho aqui Coloco um pouquinho aqui Onde ficou a cola Do Do adesivo Espalho aqui um pouquinho Com o dedo Espalhou Deixar uns segundinhos aqui Depois vem com o estilete Raspando, ó Faz esse procedimento Faz esse procedimento Uma Se precisar Faz duas vezes Retira a cola Com o estilete Ó Dá pra ver que a cola Fica toda Meio molenga, ó Então Raspo com o estilete Entra aqui com o paninho Vem passando o paninho, ó Já tá saindo praticamente tudo Aqui, então Pegar essa outra aqui Esse outro pano Que é uma camisa véia Limpo bem Tiro toda A cola Toda a gosma Que ficou aqui do adesivo E agora a gente vai começar O nosso projetinho, então Pra fazer a luminária, pessoal A gente vai precisar, então Do vidro Eu tô utilizando aqui Corda de sisal Pode-se utilizar também Outro tipo de corda Se tiver aquelas cordas Brancas Ou quiser fazer Algum outro tipo de corda Pode também Pra começar A gente vai fazer um furo Aqui do tamanho do soquete, né Então Eu utilizo a serra-copo Que eu tenho aqui Mas se tu não tiver Pode ir furando Com brocas menores Pode ir fazendo furinhos Com broca aqui Até fazer o buraco E depois cortar Com alguma Com alguma coisa Mas o jeito mais Mais prático Mais certo É esse aqui Então a serra-copo Que eu vou utilizar Essa aqui, ó Trinta e dois milímetros Então dá bem certinho, ó Trinta e dois milímetros Dá certinho Vou utilizar essa aqui Vou montar ela aqui O que que tem que se atentar, pessoal? Quando vai utilizar a serra-copo Assim, em metal Que nem nesse caso aqui É importantíssimo Que se firme bem Essa tampinha Claro, procurar bem o meio Aqui, o centro, né Fazer um Dar uma batidinha aqui, ó Pra ela marcar o centro Que é ali onde é Que tu vai começar o furo E fixar essa tampinha aqui, tá? Eu tenho o grampo aqui Vou fixar com o grampo Minha empresa Vou bem no centro E vou fazendo o furo Pronto Lembrando que eu utilizei Essa madeira embaixo Porque ela é uma madeira Que eu já uso pra trabalhos Ó, já misturei massa aqui Tem bastante coisa Que eu uso ela pra fazer Então tá aí, ó Retirado perfeitamente Aqui o Não ficou bem no centro, né? Mas tudo bem Ó, como eu falei Que cabia certinho Aí o que que acontece? Quando tu tira isso aqui Desparafusa Tu pode passar aqui Parafusar do outro lado Que vai fixar, ó Vai fixar isso aqui Vai ficar fixinho Na hora que a gente fechar aqui Com a lâmpada aqui dentro Ela fica bem certinha Então tá aí Fechamos aqui Fechado Montado Montado Show de bola Agora o que que a gente vai fazer? Fechar aqui Vou ter uma dica bem legal aqui Ó, pessoal Já vou passar ela agora A dica A gente vai utilizar uma lâmpada normal Dessas LED O que que eu vou fazer? Eu vou Dar uma batidinha aqui, ó Pronto Soltei Soltei o bulbo Como ela vai ficar protegida Aqui dentro, pessoal Ela não tem necessidade De ter o bulbo, tá? Por que que eu solto o bulbo? Pra quando pendurar lá Não ficar aparecendo Aquele bulbo aqui, ó Aquela bolinha ali dentro Não vai parecer que é uma lâmpada normal Vai ficar escondidinha Embaixo do Aqui da nossa decoração E vai iluminar até melhor Porque o LED tá Tá aberto aqui Então ele vai reluzir nesse vidro aqui E vai iluminar melhor Do que se tivesse o bulbo, tá? Tira um pedação da cola aqui, ó Da corda E a gente vai utilizar Super cola Eu utilizo essa aqui Que é uma que o preço não é tão alto E ela cola bem Então também não é propaganda Mas funciona Então vamos começar A gente começa por aonde? Vamos começar por aqui, ó Pelo bulbo, tá? Lembrando, pessoal Eu sempre cuido Pra passar alguma fita Alguma coisa ali Ao redor Ah, Vini, mas por quê? Porque eu não quero Que a corda de sisal Grude aqui Eu não quero a corda de sisal Grudada aqui Eu quero a corda de sisal Grudada na tampa, tá? Até é interessante Pegar uma lixinha Eu tenho essa lixa aqui Lixa de... É tipo uma Scott Bright Mas é pra lixar mesmo Então eu venho aqui E dou uma quebrada aqui na Nesse brilho da tampa Pra poder grudar melhor Então fez isso Vem com a super cola aqui, ó Já dá uma lambuzada aqui Vem com a cordinha Coloca ela aqui Pra iniciar Aqui onde é que a gente vai colar Vai passando E vai colando a corda Aí Aqui onde é que ela vai fechar Aqui, ó Ela vai fechar O círculo aqui Pinga uma colinha Entre as duas cordas aqui Que aí ela gruda bem fácil E assim vai fazendo Vai rodeando aqui Vai pingando Vai rodeando Vai pingando Depois a gente vai pingando E vai descendo pra lateral aqui, ó Vai pingando E vai descendo pra lateral Sempre cuidando Pra que a corda grude na tampa também Então passa aqui na tampa, ó E cola a corda Passa na tampa E cola a corda Acabamos aqui A gente vem e corta Eu corto sempre assim Meio na diagonal Que daí dá um acabamento melhor, ó Corta assim Deixa uma pontinha Venho aqui e lambuzo Bem aqui onde é que vai acabar E Cola essa pontinha Lembrando que aqui Os dedos sempre Vai dar uma coladinha Então é inevitável Não tenho que fazer O dedo sempre Dar uma colada Então continuamos com a corda Só que agora a gente cuida Pra não colar uma corda na outra Então eu faço o que? Retiro a tampa Que já tá pronta Venho aqui, ó Bem na voltinha Começo aqui com a nossa corda Lembrando Que tem que tomar cuidado Porque os dedos grudam mesmo Então isso aí é inevitável Não adianta nem Nem achar que não vai acontecer Porque vai A gente finalizar Por aqui Não faz mal se ficar um pouquinho abertinho Entre as cordas Fica até bacana Fica até bonito Então eu venho aqui Corto Aqui também Eu venho e corto um pouco Ela assim, ó Pra dar um acabamento Não ficar tão grosso ali no acabamento Então pode vir Cortar Ela é feita de 4, 5 cordas Então tu vem Corta uma, duas Passa a cola aqui Corta uma, duas Agora sim pessoal Tá pronta a nossa luminária, ó Ficou bacana Temos duas então Bem legal Pra pendurar lá No nosso No nosso Quiosque Depois vocês vão ver A gente pendurando lá Agora a gente vai Pra instalação Aqui dos Penduricalhos Digamos assim Aqui do nosso Do nosso Pergolado E sim Vai ter vídeo Do pergolado Ainda E se reclamarem Daqui a pouco Tem mais vídeo Eu vou inventar Mais alguma coisa Aqui Então vamos lá Pra quem lembra E quem assistiu O vídeo A gente fez Algumas Alguns Vinhos de passarinho Na cabaça Isso aqui é cabaça Que faz cuia Pra chimarrão Então tá aqui Eu colei Esse galhinho Aqui pra facilitar Eles pousam aqui E conseguem entrar ali Então fiz assim Fiz assim Essa com o buraquinho Um pouco maior Esse caso Tem uma ave Um pouco maior E a gente vai pendurar Por aqui Juntamente Com a iluminação Como vocês viram Vou colocar Duas dessas aqui Lá naqueles postes Lá de trás Que elas vão ficar assim Quando ligar a luz Ela fica iluminadinha Que não é Pra iluminar Mas pra fazer Mais decorativo Então tem Essas duas Tem aquela A bolinha Que eu já mostrei Pra vocês lá A bolinha Eu vou usar ela assim Essa bolinha Eu vou usar Com essa lâmpada aqui Que é aquelas lâmpadas Mais decorativas Amarelas Pra ficar um diferencial E tem os dois Vidrinhos aqui Que vocês viram Também A gente fazendo Que é esses vidrinhos De pepino aqui Tá? Caiu tudo Então beleza Vamos começar a instalação Aqui Antes que alguém Já me pergunte Me chame de Sei lá do que Esse serviço Que a gente faz Aqui no nosso pergolado Tem que ser feito Com essa escadinha Tá? E essa escadinha Devido a Ao estar um pouquinho Acima do peso Eu acabei entortando Ela ali Ela tá frágil ali Já mandei consertar Mas ela não ficou legal Então ela Não suporta O meu peso Apesar de eu ter Dado uma diminuída Eu dei uma emagrecida Mas mesmo assim Pra ser um pouquinho Mais seguro Eu fico segurando A Jana sobe Então a gente vai fazer A instalação aqui E logo a gente Mostra pra vocês Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui é os potinhos, podia fazer com um potinho maior também, aí a ideia é a mesma para fazer diversos, né, coisas diferentes, então usar a mesma ideia e fazer. Dava até para fazer umas assim, ó, com vidro de pepino também, que nem a gente fez lá a iluminação lá do nosso lago, fica bacana também, os vidrinhos pendurados com chapéuzinho, aí uma ideia bacana também. Aqui a gente colocou, ainda não instalei, eu quero ver a questão de molhar ou não, eu vou ter que pôr uma capinha, alguma coisa assim, ou comprar uma tomadinha própria, que são bem caras, mais de R$150,00, tomada para ficar molhando, né, então eu quero ver ainda se eu boto ela aqui, se eu boto ela para cá, mas ela vai, acho que ela vai ficar aqui, ó, e aí nesse interruptor a gente liga e desliga as luzes, todas elas junto, tá, são luzes que são bem econômicas, são todas elas de poucos watts, acho que é 6 watts todas elas, essa aqui deve ser 4, então é bem de boa. Tem um refletor também que a gente instalou aqui RGB, esse refletor aqui, pessoal, eu comprei no Mercado Livre, refletor de 100 watts RGB, é uma porcaria, ele não tem 10 watts, eu acho, essa coisa. E aí eu só ligo ele com o controlezinho, porque ele fica ligado no mesmo sistema, mas tu liga e desliga ele no controle e troca as cores também, que é para iluminar aqui a piscina, já que a piscina mesmo não tem iluminação. Pessoal, agradecer a vocês mais uma vez aí, muito obrigado por terem assistido, aqui eu acho que deu, né, Geno? Acho que sim. Acho que aqui agora a gente não tem mais muito o que fazer, porque já está iluminado, já está com as flores, já está... Ah, não, tem uma coisa para fazer aqui. É, tem uma coisa ainda. Aqui tem uma surpresa que vai estar ali, ali vai ter uma surpresa, mas isso aí é isso, só mais uma para frente, que eu dependo ainda de mais materiais que eu não tenho aqui, vou ter que comprar, então ainda vai demorar um pouquinho. A princípio, está show de bola, ficou um lugar muito legal, muito agradável, né, Geno? Muito. Top, ainda não escureceu bem, então ainda não dá para ter uma noção legal, mas depois eu tiro uma foto ou filme de noite bem escuro para mostrar como ficou aqui. Viram as casinhas também? Ah, detalhe, ó, figuramos as casinhas de passarinhos que a gente fez também, então ficaram cobertas, porque aqui não está chovendo, né, nessa parte. Então acho que vai ser bacana também para os passarinhos fazerem morada aí. Beleza? Deixa o teu like, comenta aqui embaixo o que que tu achou da nossa gambiarra aqui, da nossa iluminação e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, fui. Tchau.